E aí cambada, antes dessa batalha louca aí de Tiranossauros Rex vs Spinosauros, vamos aos salves especiais para Salvas Gamer, Aline Fontel, David Tanika, Akira BR, Digi CR, Arthur Zilla, Nicolas Salles, Carlos Daniel, Marivideus e Yashiro Gamer, Spino Games e Binho Nimes. Aquele salve e um grande abraço para todos vocês, agora vamos para o vídeo. Fala cambada, aqui é o Draw e hoje eu estou aqui no evento no servidor Tyrannic, mano. Ixi, estão me chamando aqui para o grupo, estou no servidor Tyrannic e nós temos que nos deslocar e chegar a um destino que eu não lembro qual é. Eu vi, mas não lembro mais. E está cheio, como vocês podem ver, eu tenho um monte de filhotinho de Rex Juvia aqui, ó, debaixo das árvores, mano, tudo escondido com medo, ó. Tem um sangrando, meu Deus, está todo mundo machucado, velho. Olha, olha o estado desse aqui, ó, destruidão, mano, coitados. Olha, ele está assinando para mim com a cabeça, olha. Ai, cara, eu sou o único bonzinho aqui porque eu cheguei meio que atrasado, né? Então eu ainda estou bonzinho, mano. Ixi, eu tenho um chorando aqui, ó. Ah, o Akira também está bonzinho, mano, beleza. Então é isso, galera, a gente vai caminhar aqui, tentar chegar ao final dessa jornada. E aqueles que conseguirem chegar no final vão ganhar o Grow e ficar adultos. E eu espero ser um deles, lá vem o Uta Rápido ali. Mano, olha, 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 o Uta Rápido está atacando aqui em geral, mano. Meu Deus, mata o Uta, mata o Uta. Mata o Uta. Ai, 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 ai. Ih, não vê que ele me errou. Ai, 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 não veio, não, veio, não. Eu vou ajudar, eu vou ajudar ele. Aqui, ó, eu acertei? Será que eu acertei ele? Eu acho que não acertei não, mano. Caramba. Deixa eu pegar a bot aqui, mano. Ô, o Carcaço achou a oportunidade de vocês. Como assim, Carcaço no chão? A oportunidade de vocês não entendi. Ah, eu acho que a gente pode fugir. Caramba, chegou um montão de Uta aqui, mano. Cadê, cadê, cadê? Cadê meus amigos? Ai, ai, ai. Olha o tantão de Uta, mano. Tem o quê? Quatro Utas adultos, mano. Eu vou sair daqui, velho. Eu não sei nem para onde é que é para ir, mas eu vou correr. Meu Deus, olha o Stuart aqui, ó. Todo machucado, cara. A situação dele está precária, hein. Deixa eu dar aqui um oi para ele. Ó, coitadinho. Está machucado, mano. Oi, Stuart, eu não posso te esperar, mano. Eu acho que não posso te esperar. Eu acho que eu vou morrer. Mano, mas eu estou muito perdido, cara. Eu sinceramente não sei para que lado é para ir. Como eu estou percebendo, está todo mundo machucado, mano. Então, são poucos os que vão continuar a viagem, hein. Acho que o negócio aqui está meio injusto, mano. Está meio injusto para a gente. Nós deveríamos ser pelo menos sub. Caramba, mano. Deixa eu sair logo daqui. Vou para perto desse menino ali, ó. Quem quer? Lai. Lai. Vou para perto do Lai. Fica aqui perto dele aqui. Deixa eu ver se ele não estiver sangrando. Ah, não. Ele está sangrando. Ele vai atrair. Ele vai atrair criaturas. Está tudo bem contigo, cara? Ele não respondeu, não, hein. Eu acho que ele está muito abatido aqui para responder. Deixa eu olhar ali onde a Bela. Será que a Bela está machucada também? Vixe, a Bela está muito longe, mano. Ela está lá do outro lado da ilha. Olha lá onde é que ela está. E eu acho que o Mini Energy é o único bonzinho além de mim, hein. O resto está tudo arrebentado, mano. Então eu vou aqui com o Mini Energy, que eu acho que é a minha melhor oportunidade. Sinceramente, mano. Eita, eu estou bem para trás, hein. Estou bem para trás. E os bichos estão gritando. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que tem aqueles dois... Eita, meu Deus. Lá vem outra lá, ó. Olha a outra vindo ali. E está indo onde a dama ali, ó. Ah, mas ele não atacou não, mano. Ah, eu acho que é porque ele deve estar com a barriga cheia. Porque eles acabaram de comer carcaça, né. Eita, mano. Acabou. Acabou a minha estamina. E agora? Eu tenho que encontrar uma árvorezinha aqui para me deitar para descansar, mano. Ah, os caras estão tudo ali, ó. Eu vou tratando mesmo. Vou tratando mesmo. É melhor. Melhor que eu ficar deitado aqui numa árvore dessa aqui e ficar para trás. Aí os outros me encontram. Já era, mano. Eu vou ficar perto deles ali porque pelo menos eu tenho a chance de não ser o atacado, né. Oxe! O Uta passou aqui me mordendo. Caramba! Caramba, mano. O Uta me deu uma mordida aqui, eu distraído, velho. Ah, não, não, não. Vai vir aí. Vai vir aí. Vai. Ai! Me mordeu de novo, mano. Eu vou morrer. Ah, não, não, não. Eu não acredito que eu já vou morrer, mano. Eu não vou morrer tão rápido assim. Não acredito nisso. E lá vem outro Uta ali, ó. Atrás da dama. Meu Deus do céu. Deixei pelo menos andando um pouquinho aqui, cara. Ai, meu Deus. Tantão de Uta vindo ali. Meu Deus do céu. Eles vão me matar. Não, dama. Não me deixa pra trás. Não, dama. Por favor, dama. Eu te deixei naquela hora ali, mas não foi culpa minha. Aí eu vou me deitar aqui. Ai, meu Deus. Tô sendo atacado. Ai, eu vou mordido de novo, mano. Ai, ai, ai. Ui, ui. Ai, eles aqui passaram. Ai, ele tá me olhando. Ele tá me olhando. Ai, ele tá me olhando. Mas eu acho que ele não tá com fome não, hein. Ai, ele me ignorou. Ainda bem, mano. O meu estado aqui tá deplorável, cara. Ainda bem que ele me ignorou. Deixa eu ver como é que é o sangramento aqui, mano. Eita, 10.25 de bleed, cara. Será que eu vou sobreviver? Eu nem sei, mano. Isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tô tela 3, hein. Eu acho que eu tô... Não, quer dizer, eu tô tela 3. Ó o sanguizão aqui ao redor. Mas se eu tivesse tela 4, aí sim eu ia morrer, mano. Aí não tinha jeito, não. Ah, ainda bem que aquele último me ignorou, viu. Os outros não... Eu acho que os outros não me viram. E o último me ignorou. O primeiro me deu uma mordida, mas foi ali tentar caçar os outros. Se meter no meio do bando lá de rex. Aí, ó. Ficou só uma gota agora de sangue ali. Beleza, eu vou ficar descansando. E aí quando eu me recuperar do sangramento, eu tento ir de fininho alcançar o resto do bando. Dois mil anos depois. É cambada pra nossa sorte. Ganhamos um rio aqui. Eu não sei como é que pronuncia, mas é a cura, né. No evento. Mas, eu já tô sangrando de novo. Olha aqui, ó. Só que tá quase escurando, mano. Eu não consegui nem ficar com minha tela limpa por muito tempo e já tô sangrando de novo, mano. Ai, cara. Desse jeito eu vou ficar muito pra trás, mano. Aí, passou, passou. Passou, deixa eu tentar alcançar eles agora. Mano, eles já devem estar bem longe. O legal de evento, galera. Olha isso, ó. Acabou de acontecer. Já ia falar o que aconteceu. É que não anoitece, saca? Os Edmins sempre colocam pra ficar de manhã de novo. Ah, é pra atravessar o lado aqui, é? Eita, mano. Será que... É, não. Devo conseguir, né. Se aqueles lá conseguiram, devo conseguir também. Ó, tem o Ultinha morto aqui, mano. Ô, meu Deus. O bicho tá todo machucado aqui, cara. Coitadinho. Coitadinho, mano. É uma amizade, mano. Caramba, ele tá muito sangrando, cara. Muito, muito machucado. Olha isso. Será que morreu algum Rex? Eu não lembro mais nem os nomes. Eu sei que morreu o Uta aqui, ó. O Uta... Que era adulto, mas não era full adulto ainda. Na hora que minha estamina encher aqui, eu vou tentar atravessar esse rio. Eu não vou com a estamina baixa, porque eu não quero correr risco de morrer, não, mano. Eu vou com ela cheia, cara. Aí, encheu, encheu. Encheu. Quer dizer, eu não vou nem correr. Eu vou vir aqui. Tchau, mano. Eu tenho que... Sinto muito. Deixa eu me abaixar aqui e pegar um bote pra tentar atravessar mais rápido, né? Olha lá, galera. Já tá lá do outro lado da ilha, mano. Da praia, do mar, sei lá. Ah, não. Eu acho que... Não, tô ficando mais lento. Tô ficando mais lento. É, eu já ia dizer que ia ser fácil atravessar, mas eu tô começando a ficar mais lento aqui. Ô, meu Deus. Tem um monte de... Ah, tá vindo todo mundo, ó. Todo mundo vindo ali. Acho que tá todo mundo recuperado já, hein? Deve ter parado de sangrar. O rosto aqui eles vão ter que atravessar e descansar de novo, né? Então, olha a histamina como é que tá. Daquele jeito. Alguns centímetros depois... Lá vai a histamina acabando. Deixa eu me esconder aqui pra recuperar um pouco de histamina, mano. Acho que o Stort já também se leitou. Ai, ai, ai. Ai. Que isso? Caramba. Tem um ult aqui. Tem um ult aqui, mano. Mas ele não me atacou, não. Eu acho que é um ult... Eita! Me atacou! Me atacou, mas errou a mordida. Ah, não. Eu pensei que era um ult a gente boa, mano. Mas é um ult maligno. Não, cara. Eu tô errando muito. Eu não tô enxergando ele direito, não. Ai, ai. Não, ele gritou. Ele gritou e saiu. Eu vou deixar o bichinho viver. Tá me ameaçando? Tu tá doido? Eu tô sem estar mesmo, né, cara? Vai pra lá, vai. Vai. Espera aqui, ó. Amizade, amizade, Antinha. Amizade. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá ficar bem, ó. Amizade, mano. Amizade. Não precisa... Não precisa essa agressividade toda, não, cara. Fala com isso. Ai. Matei. Matei. Caramba, pensei que ele ia grudar em mim, mano. Eu tentei fazer amizade com ele, cara. Eu tentei. Mas se ele grudasse, eu morria. É porque ele tava meio que... Ele tava mais brincando do que me atacando de fato, né, mano? Eu acho que ele tá atirando com a minha cara aqui. Me humilhando, mano. Ai, caramba. Eu já tô cansando já e não chego. Ó. Tão ali, ó. Um monte ali em cima, mano. Um monte. Vai. Ai, 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 ai. Tem o Uta aqui, ó. Ai, o Uta, Uta, Uta. Não, não, não. Eu tô chegando onde meus amigos. Sai, cara. Ai, não, 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 não. Ele é adulto, esse Uta? Eu nem sei, mano, se ele é adulto. Eu acho que eu acertei ele, hein. Eu acertei ele e não me acertou. Deixa eu vir pra cá. Me esconder. Tô vendo que ele tá sangrando. Eu acho que ele não tava querendo me caçar de fato, não. É, ele tava querendo só me assustar mesmo, mano. Ai, cara. Meu coração. Ele conseguiu, viu? Ele conseguiu me assustar. Ó, tem uma galera que tá lá em cima. Todo mundo. Ai, cara, eu tô muito cansado. Ai, mas as pernas não aguentam mais, não, mano. Ué, tem um giga ali, é. É a impressão minha. E é um giga mesmo, mano. Ó, o que esse giga tá fazendo no meio dos rexzinhos, mano? Aí, chegamos, chegamos. Chegamos onde a galera aqui. Ainda bem que tem um giga pra fazer a proteção. Ué, o que esse ful tá fazendo aqui no meio, hein? Ah, ele tá dando... Chegou a hora da cura, mano. Aqui é ponto de cura, ó. Tá vendo? Ele tá dando cura aqui na galera, aqui, ó. Ah, fui curado também. Agora só falta o tirano, eu acho. O tirano eu não sei porque não foi curado, não, mano. Mas eles estão conversando alguma coisa. Eu vou me adiantar aqui que eu tô ficando pra trás. Olha aí, a dama... A dama conseguiu se curar e ela tá indo, ó. E parece que são só os três primeiros lugares que ganham... Ai, 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 travou tudo aqui. Três primeiros lugares que ganham o prêmio lá, que... São pontos de DNA, se eu não me engano, que é pra comprar slot, dinossauro... Várias coisas bacanas que tem no servidor aí. Ih, cara, eu sou mais rápido que a dama? Por que que eu sou mais rápido que ela? Não entendi isso, não. Mas tudo bem. Eita, ó. A dama chegou em terceiro lugar, mano. A dama... A dama foi em terceiro lugar. Eita, o DJ tá grandão. Não tinha nem me tocado disso. Olha o tamanhão dele, ó. Eu acho que quem chegou no lago ganhou ali o... O Gro, hein. Porque olha o tamanho dele, cara. Ele era pequenininho. Vou mandar amizade pra ele aqui, senão ele vai querer me devorar, mano. Ele tá dançando, ó. E ele é bonito. Cara, ele até que parece comigo, na verdade, né? Ah, não. Se bem que ele tem... Olha ele mostrando toda a beleza do pescoço dele ali, ó. Tá vendo? Esse bichão é bonito, cara. Olha, a dama chegou em terceiro lugar, mano. Ganhou também o Gro dela. Agora são três bichões gigantes. Olha o tamanho desses bichos, velho. Caramba, mano. O cara tá com terror aqui, hein. É, galera. Pelo que entendi aqui, os que chegaram vão ganhar Gro, vão virar Hypes adultos. E aqueles que eram Ultas e também morreram, parece que eles vão virar Spinos, mano. E vai ter uma batalha sangrenta. Eu vou até dar Gro também aqui, que eu já posso dar Gro. Então, peraí. Sai da frente que eu vou tirar foto, cara. Que isso? Um, dois, três e... Plim! Ah, agora eu sou o Rex Sub Adult. Eu ainda tô adulto. Eu tô no mundo maior que eu. Hum, mas eu fiquei bonito. Eu fiquei bonito, mano. Aqui, ó. Essa cara aqui de boniteza, mano. Muita boniteza. Eita, ó. Que isso aí. Isso não tá no meu grupo, não, hein. Ó, sai de perto de mim, cara. Não vacila, não, mano. Recambada, já ganhei o Gro de novo. Então, vou ficar adulto agora. Então, plim! Um Gro rápido agora. Eu tô pequeno, mas... Ah, cara, cara. Eu tô cada vez mais bonito. Quanto mais velho eu fico, mais bonito eu fico, mano. Que isso? Mas eu sou pequenininho, hein. Caramba, ele tá mordendo ali. Eu passei pertinho dele, cara. Se eu fosse pequenininho ali, eu tava... Tava lascado, mano. Deixa eu vir pra cá. Ficar perto dos outros X adultos aqui. Eu só espero ganhar mais um Grozinho, né, mano? Que eu sou menor que todo mundo. E tem uns Spinos ali. Isso é uma batalha muito louca. Cambada, eu já tô grandão aqui, como vocês podem ver. 100% ganhei meu Gro. Dicas, saiam do campo de batalha. E parece que vai começar a batalha final, hein. A batalha final são... Todos os X que aqui estão... Um, dois, três, quatro, quatro, quatro... O que é? Tem seis Rex. Tem mais um ali em cima, é? Eu acho que tem mais um ali em cima. Eu tirando, hein. Então são sete Rex. E ali tem quantos Spinos? Que isso, mano? Ali tem oito Spinos. Esse negócio tá muito injusto, cara. Caramba, mano. Isso não vai dar certo, não. Opa, um, três, dois, um, gol. Ah, meu Deus do céu. Eu ferrou. Eu vou ficar mais pra trás aqui. E como eu tô gravando, né, Eu não posso morrer primeiro, Senão eu não vou ver o final da batalha, mano. Sai daqui. Vem pra perto de mim. Vão lá em frente a eles. Eu tenho fé em vocês, mano. Vocês são fortes, cara. Não tem... Por que vocês estão saindo daqui, cara? Olha ali, ó. Tá vendo? A dama tá lá na frente já, mano. Ela não tem medo, não. Eu só não tô lá porque... Eu tô gravando, entendeu? Não é... Não é medo, não. Entendeu? Entendeu? Pode ficar tranquilo que eu vou ajudar, tá bom? Eu vou dar muito apoio moral pra vocês. Podem ir. Tô aqui torcendo, ó. Vou até gritar aqui, ó. Olha aqui o gritão. Pronto. Agora sinto-se inspirado. Ó, a dama tá indo pra cima de um ali já, mano. Que isso? Não, dama. Tu vai gastar. Tu vai gastar a estamina, dama, dama. Não. Eita, a dama tá indo ali com sangue nos olhos, hein. Foi com tudo pra cima do... Eita, tem mais um Rex aqui. Ah, não. São oito Rexes, então. Tinha um fora do grupo. Ah, tá balanceado, então, o negócio. Tá balanceado. São oito contra oito. O que será que eu faço? Eu não sei se eu quebro... Eu acho que eu vou tentar quebrar a perna daquele ali, ó. Ele tá de volta só olhando pra cá. Tá só aqui, ó. Só ali na manha, ali, deitadinho. Ali tá a maioria, hein. Ali tá a maioria. Ó, começou. Começou. A briga tá rolando ali, ó. Quebrou a perna de um Espino já? Cara, esse cara atrás de mim aqui não vai dar certo, não. Mas eu tenho que filmar aqui a batalha, mano. E participar também, né. Claro que eu vou participar, mas no seu devido tempo aqui. Caramba, que batalha louca, mano. Olha o tantão de Rex contra Espino. Não, sai de trás de mim aí, cara. Eu tô ocupado aqui, mano. Sou cinegrafista. Morreu alguém? Morreu? Meu Deus, a dama morreu, mano. Lá em cima, eu nem vi, cara. Ai, que... Ai, que... Não, esqueci que eu sou do grupo dos Rex. Foi mal. Foi mal, Joke. Eu tô correndo à toa. Ó, sai daqui, cara. Caramba, olhando. Todo mundo se mordendo. Eu espero que os Rex não se mordam sem querer, mano. Não se mordam porque senão aí... Aí lancou. Aí vai ficar todo mundo com a perna quebrada e os Espinos grudarem. Aí já era, mano. Ó, morreu um Espino aqui. Morreu um Espino. Vai, vai. Vai que tu consegue. Matou, matou mais um. Boa, boa, muito bom, mano. Eita, aí, ó. O número dos Espinos já diminuiu bastante agora. Ó o Anonymous ali. Eu vou tentar ajudar o Anonymous. O Anonymous tava com... Eita, caramba. Olha aqui, ó. Dois contra dois aqui, mano. Ah, não. Ele matou. Ele matou o Rex aqui, amigo. Ó o Neji mordendo todo mundo. Ai, mordi. Mordi uma vez ele. Mordi uma vez ele. Saí. Eu não posso ficar vacilando, né? Agora eu vou voltar. Ó, o DJ matou um já. Sai, DJ. Sai que eu sou. Vamos mordi. Mordi uma vez esse aqui. Vou morder esse aqui agora. Mordi também. Beleza. Tô sangrando, mas mordi os dois. Ó, o DJ matou mais um. E esse aqui morreu também. Ganhamos. Não, ainda tem um aqui. Ainda tem um vivo aqui, galera. Não. Ainda tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui. Vocês tão pensando... Ainda não acabou, não, mano. Ainda não acabou, não. O que é isso aqui? Ah, é um Ourodromelso. Não, é um Psy-Taco, na verdade. É um Psy-Taco assauro ali. Caramba, fiquei com medo do Psy-Taco, mano. Escutei só umas pegadinhas. Ai, ele tá correndo. Vai, Anonymous, a cara com ele, cara. Olha, eu fiz minha participação, viu? Eu dei umas duas ou três mordidas ali. Mas eu acho que já foi uma boa ajuda. Caramba, mano. Não, o DJ... O DJ matou? Eita, o DJ tá... Tá indo x1 com ele. Sai, DJ. Opa, mordi. Mordi e me afastei já. Eu não tô... Eu não tô doido dele grudar em mim. Ah, ele ainda tá ali, ó. Ainda tá vivo ali, ó. Ah, cara, vem cá. Vem cá que já era pra ti, mano. Ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Caramba, eu fiquei até lá três, cara. Tô muito machucado. Esse bicho já tá com muita vida. Ó, eu acho que a Anonymous agora vai... Ainda não matou. Caramba, mano. Esse bicho aqui tá gordo, hein? Vai, Anonymous. É agora. Morri! Matou. Aí, aí. O Anonymous matou. Agora sim, mano. Agora a gente pode berrar, cara. Eu não fiquei tão machucado quanto eu pensava que ia ficar. Ainda bem. Mas nós vencemos, cara. Nós vencemos a batalha contra os Espinos. Ó, os chicas ali devorando o... Que era a dama. Caramba, a dama morreu. Que pena, mano. Sobreviveram quantos rex, então? Três. Seis. Sobreviveram seis? Sete? Não. Eu vi. Eu vi a raça aqui, ó. Os rex ganharam. Caramba, ganhamos bem, hein? Ganhamos bem, mano. Ah, é porque tem um rex que tá fora do grupo, mano. Por isso. Então, eu acho que sobreviveram realmente... Eu não sei quantos sobreviveram, não. Mas nós ganhamos e isso que importa. Beleza, mano. Caramba, foi muito boa essa batalha, velho. Só que eu pensava que os Espinos, eles eram assim, sei lá... Eles eram mais fortes, entende? Eu pensei que eles iam sobreviver por mais tempo, mano. Mas foi tanta mordida de uma atrás da outra que acabou que os Espinos conseguiram. E os Gigas aqui, ó. Os Gigas não fazem parte do evento, tá bom, galera? Esses Gigas estavam só vivendo a vida deles normalmente aí. No realismo mesmo. A gente que tá invadindo o espaço deles aqui. Caramba. 25 de Bleed em pé, mano. Olha isso. Tela 3. Eita, cara. Eu fiquei bem arrebentado, hein? Mas não fiquei tela 4, não. Que é muito bom pra mim. Pra nós. Pra nós. Vamos mandar aqui amizade pros Gigas. Os Gigões aqui, ó. Os Gigões são gente boa, mano. Ah, vocês são gente boa, cara. Por isso que eu vou deixar vocês viverem. Senão a mordida do mundo aí já era. Ó, voltou o Uta ali, mano. É cambada, é isso daí. Esse aqui foi um evento aqui no Tyrannic. Que eu tô sempre deixando aí na descrição. Todos os servidores que eu tô jogando, tá bom, galera? Tem o Tyrannic. Tem o Sass. Tem o Prelude. Então quando vocês estiverem com os seus D.I.O.s instaladinhos aí. Colem nesses servidores BRs que, mano, são muito bons, mano. Muito bons. São os que eu costumo jogar, são esses, tá bom? Muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse evento. E se gostou, compartilha com o amiguinho. Se inscreve se não for inscrito. Fiquem com Deus. E tchau! 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 Tchau!